Você pode enfrentar situações sérias na escuridão, mas a gente precisa se preparar. Pronto? Ela tira vantagem da escuridão. Enquanto eu grito os comandos, eu movo a luz bem na direção que eu quero que eles vão. Eu observo a capacidade deles de associar o meu comando com a luz. Quando Courtney se aproxima de casa... Bom menino! Bom menino! A equipe para prontamente. Eles ficaram meio assustados. Com o quê? Eu não sei. Tá tudo bem, tá tudo bem. Os cães são diferentes e podem captar coisas diferentes na natureza. Podem captar ameaças. Sei lá, talvez sejam lobos. Vieram naquela direção. Ih, tem pegadas. Caralho! É melhor dar fora daqui. Ai, 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 ai! Com o bando de lobos por perto, Courtney corre para a segurança do lar. Ai, ai, ai! Ok, ok. Vai! Oh, b****! Tem lobos aqui perto. Oh! Não estão nem um quilômetro e meio de distância. Os lobos geralmente não chegam tão perto do vilarejo. Eu tô preocupado com os cachorros. Lobos atacaram cães que estavam presos no quintal. Não é algo incomum. Aconteceu várias vezes. Outro alce morto reafirma a preocupação de Charlie. A mudança está chegando a Terenna. Acontece um efeito dominó porque ninguém tá controlando os predadores. O equilíbrio que existiu tá sendo perturbado por milhares de anos. Charlie precisa agir e inventa um plano. Eu cobri as duas trilhas. Eles vão voltar pra cá com toda certeza. Ele tentará pegar os lobos em flagrante quando voltarem para a carcaça. Eles são territoriais. Eles não gostam que ninguém mais venha que nenhum outro animal pegue a caça deles. Se um lobo estranho, que não é parte da alcateia deles, uiva, eles normalmente vêm investigar e depois matam esse bicho. Isso não tem fim. Estamos escondidos no local perfeito agora. Charlie está essencialmente invisível para os lobos. Só resta a ele atrair os lobos para o local. Só tem um jeito de acabar com isso. Você ouviu isso? Um lobo, vem ali! Corre, senão vamos perder. Deixa comigo. Vamos, Bob. Que droga. Droga. Aquele lobo tava logo ali. Eu não dei um tiro bom e direto o suficiente, eu acho. O lobo recua e se une aos outros enquanto voltam para o rio Toulsey. A gente vai ter uma chance melhor que essa. Vamos continuar atrás deles. Vamos pra casa. Mas o problema dos lobos está longe de terminado. Se a gente pegar alguns, vai ser só uma solução temporária. A gente afasta eles um pouco, os outros, os outros se reagrupam e continuam vindo pra cá. Parece que... Parece um pesadelo. Eles nunca param de vir pra cá. Eles são os predadores supremos e estão sempre dois ou três passos à sua frente. Eles nunca desistem, então, sabe, temos que esperar pra ver. A gente vai ter um pesadelo.